Chegou o Braficar, clube de vantagens. Um jeito fácil e eficiente de fidelizar clientes. Pessoal, a gente está aqui com o Reni, ele é proprietário de uma casa de pesca aqui em Pato de Minas. A gente vai falar sobre as armas de fogo. Reni, como é que está a procura por arma de fogo aqui no seu estabelecimento? Sim, a partir de outubro que o Bolsonaro foi eleito, já teve um aumento de 45% em relação à procura e à aquisição de arma de fogo. E também o ingresso ao tiro esportivo, que é através do clube. Já aumentou consideravelmente. E o pessoal vem aqui e não é simplesmente chegar com dinheiro e comprar arma de fogo. Tem uma série de requisitos, né? Sim, tem que passar por um trâmite legal, que é fazer o exame psicológico, ser aprovado. Depois que é aprovado o exame psicológico, é encaminhado para um curso de tiro. Quando a pessoa tiver habilitado o curso de tiro, monta-se o processo e envia para a Polícia Federal. O qual dá a última resposta, a Polícia Federal emite autorização de compra. Aí sim o cliente vem na loja com autorização de compra, compra, paga a arma e aguarda a emissão do registro. Só para depois levar ela para casa. Ô Reni, a pessoa que nunca pegou uma arma na vida e chega aqui na loja, como é que é o procedimento? Sim, a gente encaminha para a psicóloga. Assim que é aprovada a psicóloga, a gente encaminha para o stand de tiro, vai fazer um treinamento. Começa lá do início as regras de segurança, o manejo seguro da arma de fogo. Aí sim, depois a gente emite um laudo que envia para a Polícia Federal certificando que a pessoa está apta ao manuseio de arma de fogo com segurança. Aqui é algumas armas em demonstração. De qual delas que você pode falar para a gente, falar algo específico de alguma delas? Sim, essa é uma pistola 380 da Taurus, modelo 938. É uma das duas armas mais comercializadas no dia de hoje. Ela tem ela na versão oxidada, que ela é preta, e na versão inox. Essa arma tem em torno de R$ 5,100. É um do calibre permitido, calibre 380, capacidade de tiro 15 mais um disparo, e ela acompanha três carregadores. E tem umas maiores também? Sim, essa arma aqui é uma importada, ela é fabricada em Miami, o calibre continua o Miami-380, com dimensões menores, mas portátil. Essa outra é uma arma de 635, calibre 635, fabricação tcheca, calibre CZ. E para adquirir uma arma dessa, quanto é que a pessoa vai ter que gastar em média? A luz em exame psicológico e tiro mais a taxa de registro, mais despachante, está ficando hoje por R$ 530. Mais a aquisição da arma de fogo, né? Isso, depois vem a parte da aquisição da arma de fogo. A pessoa escolhe o modelo e a gente negocia o preço. E tem os modelos corretos que são permitidos a venda? Sim, no Brasil hoje sim existe o calibre permitido, que é do 635 ao 380, no caso das pistolas. O calibre 32 é o 38 revólver e os demais são calibres restritos. Aqui tem umas com cano maior, né? Fala um pouquinho mais dessas armas. Essa aqui é um revólver calibre 38 com cano de 6,5 polegadas. É o mesmo calibre com 3 polegadas de cano e esse outro, um 38 com 2 polegadas de cano, capacidade de sentir. Pessoal, agora a gente tem aqui umas armas usadas por produtores rurais, né, Hermi? Fala um pouco dessas armas para a gente. Como é que o produtor rural pode adquirir essas armas? Sim, com o novo decreto agora, o produtor rural, o morador da zona rural, pode adquirir até 4 armas sem a necessidade da tal efetiva... Declaração de efetiva necessidade. Vai passar por um exame psicológico e o stand de tiro, o manuseio de arma de fogo. E pode estar adquirindo a arma sem interferência da Polícia Federal até 4 armas de fogo. Fala um pouco dessas que a gente tem aqui, né, e para o pessoal conhecer. Sim, essa é uma carabina 38, conoctonal 12 tiro, sistema de manobra. Ela está no calibre 38 e no ox. Essa é uma carabina 12, semi-automática. Funciona quase no sistema de pistola, com carabina 12. Esse é um rifle ZIN 22, CBC, semi-automática também. Funciona com o sistema semi-automático. E essa é uma espingata pump, a que mais usa na zona rural é essa arma, de sistema de bombeamento, calibre 12 também. Ela é uma arma simples e de muita eficácia na defesa pessoal.